Bolsa Ultralight de pesca com 6 estojos by Universo Fishing Desenvolvida por nós aqui da Universo Fishing, essa pequena gigante bolsa vai te surpreender Disponível à venda em 4 cores, verde militar, preta com azul, preta com rosa e camuflado Comprando agora mesmo em nosso site, você vai receber em sua casa Uma bolsa Ultralight by Universo Fishing, mais 5 estojos com divisórias removíveis Medindo 17,5cm por 10cm por 2,5cm Mais um estojo medindo 13cm por 7cm por 2,5cm de altura Agora vou mostrar todos os bolsos e compartimentos dessa bolsa Na tampa superior tem um bolso que serve esse pequeno estojo Ideal para guardar iscas que já foram usadas durante a pescaria Na parte frontal e traseira tem dois bolsos idênticos Serve com perfeição esse estojo HZ009 da Albatross Fishing Tem esse porta-alicate com trava de segurança Na outra lateral temos um bolso telado para colocar pequenos acessórios Na parte interna servem até 6 estojos iguais a esse E olha quanta isca serve em um estojo desses Ainda tem uma alça com regulagem para mantê-la sempre junto a você em suas pescarias Então o que está esperando? Garanta já a sua em nosso site www.universofishing.com Link na descrição